E agora recebemos aqui no nosso estúdio a secretária de Estado de Relações Sociais, Nubi Lopes, que está em Parnaíba cumprindo a agenda de articulações do OPA, o programa de orçamento participativo do governo do Piauí. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda ao Jornal da Costa Norte, segunda edição. Boa noite. Secretária, a Secretaria de Relações Sociais é uma adaptação do atual governo à antiga Superintendência de Relações Sociais. Eu gostaria, para iniciar a nossa conversa, que a senhora explicasse qual a missão dessa nova pasta no atual governo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade e dizer que a missão da nossa secretaria é um diálogo permanente com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil. Nós temos a missão de fazer um diálogo, mas não só o diálogo, né? De fazer uma mediação, fazer com que as pautas dos movimentos sociais, movimento sindical, possa ter agilidade dentro da pauta do governo. Então, o governador Rafael Fonteles, ao instituir, ao transformar a Superintendência de Relações Sociais em Secretaria das Relações Sociais, ele nos oportunizou de trabalhar de forma direta, de forma mais, tanto com os movimentos sindicais, como com os conselhos de políticas públicas e os movimentos sociais. E a gente tem feito aí também, nesses três meses de governo, é uma secretaria nova, nós temos feito algumas ações importantes. Nós já temos instituído o interconselho, que é um conselho, o interconselho, ele congrega todos os conselhos de políticas públicas, ele faz uma articulação entre esses conselhos, as pautas das políticas públicas, agilizando aí os processos, né? Dentro, entre o governo, né? E essa política pública é tão importante porque ela faz monitoramento, não só a construção da política, mas também o monitoramento das políticas, né? Nós também já temos, entregamos ao governador uma minuta do Conselho Estadual de Participação Social, que é um conselho que ele está sendo proposto, nós temos um Conselho Nacional de Participação Social e aqui no Estado também nós vamos ter o nosso conselho, que ele, nesse conselho nós temos as organizações da sociedade civil, através dos conselhos de políticas públicas e as secretarias de Estado, né? Então nós estamos construindo essa proposta, logo o governador vai encaminhar essa proposta da criação do conselho, nós vamos ter a posse do Conselho Estadual de Participação Social, que também ele institui, né? O mecanismo de participação social, um sistema de participação social. Hoje no Estado nós já temos, para além da Secretaria, temos a Secretaria das Relações Sociais, nós temos um orçamento participativo, uma superintendência que trata, na CEPLAN, do orçamento participativo, do OPA e do PPA, também temos na Secretaria da Agricultura Familiar o Conselho dos Territórios, né? Da política territorial, que é outro espaço importante de participação social, temos os conselhos de políticas públicas e também a ouvidoria, então, e fóruns, comitês. Então nós temos um sistema estadual de participação social e que através do conselho, que o governador está chamando de conselhão, ele vai fazer com que essa política estadual de participação social, ela seja melhor efetivada, né? Ela seja, de fato, efetivada. Então nós estamos bastante animados, né? Com a determinação do governador. Nós temos uma lei estadual de participação social, que foi articulada pela nossa superintendência e foi aprovada em 2020, né? Então temos vários mecanismos de participação social. E nesse momento, dentro do governo Rafael Fonteles, na Secretaria das Relações Sociais, nós temos aí esse trabalho, não só de... nós trabalhamos diariamente com as pautas dos movimentos sociais, mas também nessa política intersetorial com a relação com todas as secretarias, né? Nós temos uma relação direta, assim como a CEPLAN, né? A CEPLAN tem uma relação direta com todas as secretarias, porque é uma secretaria do planejamento. E nós temos por quê? Porque todas as secretarias, elas têm uma missão, que é atender a população. Então tem uma política pública que tem movimento. Então, tendo movimento social, nós estamos junto com os movimentos, tratando, articulando, encaminhando essas pautas dentro do governo. Agora, secretária, na sua carreira profissional, a senhora já tem uma ampla experiência quanto ao diálogo com diversas classes, né? Atuação na área da educação, da adolescência, da criança, do trabalhador. Para a Secretaria de Relações Sociais, qual é os meios de comunicação que o governo vai estabelecer entre vocês, a secretaria e a sociedade? Que meios a população pode procurar para conversar com a secretaria? Então, nós temos diretamente o diálogo com a população, através, porque nós atendemos a sociedade civil organizada. Então, todos os movimentos, ou seja, da igreja, movimento sindical, movimentos populares, que apresentam pauta, reivindicando políticas públicas ou alguma pauta no governo, já tem essa relação direta com a gente, porque ao apresentar a proposta, chegando no Palácio de Karnak, é encaminhada imediatamente para nós. Então, nós somos a porta de entrada das demandas da sociedade civil organizada no governo. Assim como a secretaria de governo é a porta de entrada da pauta dos deputados, dos prefeitos, da parte mais institucional, enfim, com os outros poderes também, a articulação. Então, hoje, no governo do Estado, nós temos no Palácio do Karnak, o que o governador chama, instituiu de governança. Nós temos a Secretaria das Relações Sociais, que trata direto com os movimentos, temos a Secretaria de Governo, com os deputados, prefeitos, com outros órgãos e instituições, e temos a Secretaria do Gabinete do Governador, que é o Pedro Rocha, que trata diretamente das questões do governador e o vice-governador, que é Temístico Esfilho. Então, é a governança que o governador instituiu, através de uma lei, para facilitar o atendimento à população. Esse diálogo permanente, e não só o diálogo, mas fazer com que a demanda que é apresentada pela população. E também, tendo como princípio o que o governador apresentou na campanha, como proposta para o Piauí, nos próximos quatro anos, fazer com que essas propostas sejam realizadas. Então, ele tem metas a serem cumpridas. Por exemplo, o OPA é uma das metas que ele se comprometeu na campanha de fazer o orçamento participativo, e agora já estamos fazendo aí Teresina e Parnaíba, que ele está chamando de piloto. Teresina e Parnaíba já estão tendo a oportunidade de participar do orçamento participativo, sendo que Teresina são 40 milhões e Parnaíba 10 milhões. Então, aqui em Parnaíba, trazendo um pouco aqui para o nosso projeto, Nós já estamos dialogando desde janeiro com as associações, com os conselhos, com os movimentos organizados em Parnaíba, já falando da proposta. E agora nós entramos no momento-chave, que é a partir de segunda-feira, as entidades e organizações comunitárias já vão poder se cadastrar ali na Praça da Graça, no escritório da CEPLAN e da nossa secretaria, que está ali no prédio onde funciona a Cefaz. As organizações já vão estar lá, tem equipe nossa, equipe técnica da duas secretarias, aguardando essas lideranças para que eles possam se cadastrar, já apontar três propostas aí para a sua comunidade, e ele pode fazer isso até o dia 12 de julho, de 22 de manhã, 12 de julho. E aí vai ter um tempo para ter uma análise da viabilidade das propostas, e em agosto vai ter o momento do voto popular, de 1º a 18 de agosto. Passando essa parte do voto, aí vai ter o momento de ir para o orçamento, e no final de agosto, e para a Assembleia, e no próximo ano já vai ser implementado. Então, as propostas que a população de Parnaíba, através das associações de moradores, das organizações de bairro que estão ali vivenciando aquela realidade de uma política pública que está precisando, que já precisa há muito tempo e não chegou ainda, vai ter a oportunidade de apontar agora, combinar, a liderança apontar, combinar com a comunidade, depois a proposta sendo validada, no próximo ano já está sendo implementada. E aí vem aquele momento que continua o nosso trabalho, porque nós vamos ter um acompanhamento da execução da proposta, junto com a comunidade, para que no final, realmente você chegue àquele momento de inaugurar aquele serviço, aquela obra, e aquela comunidade, aquela liderança entender. Aqui foi aquela obra que nós decidimos, ou aquele serviço, seja uma praça, seja um centro de convivência, seja uma reforma, uma ampliação do centro comunitário, seja uma... na área da educação também pode ser uma biblioteca, enfim. São seis áreas, como o secretário Walsh já colocou hoje aqui para vocês, e eu gostaria de repetir, são algumas áreas importantes que a população vai ter a oportunidade de apontar as propostas e já no próximo ano acompanhar a execução dessas propostas. Depois dizer assim, ó, aqui foi a minha proposta, minha comunidade estava precisando, e nós agora vamos reivindicar outras propostas aí para os outros anos que virão pela frente, porque esse é o primeiro ano, mas tem aí possibilidade de nos próximos anos, no próximo orçamento do ano que vem, também a gente continuar com o projeto. A senhora trouxe aí para nos mostrar a cartilha, né, do UPA, com as... eu acredito que com as regras, toda a regulamentação de como vai funcionar esse programa. Essa cartilha, ela vai estar disponível para a população através de que meios? Ela vai ser entregue a partir da próxima semana nessa ação já da Praça da Graça? É, no próprio escritório, lá no nosso escritório vai ter disponível, né, também tem, através do aplicativo Colab, que a entidade, através da... aliás, sua liderança, a liderança da entidade, vai poder baixar o aplicativo, fazer o cadastramento e tem todo... tem tutorial, tem toda uma forma explicativa para que a liderança possa estar colocando a sua proposta. Então, aqui tem... a gente... nós fizemos questão de fazer também de forma... de colocar uma cartilha para poder a liderança levá-la na sua comunidade e ler direitinho, mas ele tem, de forma virtual, todos os vídeos explicando o passo a passo. Então, tem como você poder olhar, se orientar, né, e fazer a sua proposta e participar de todo o processo. Até porque o programa, ele tem essa proposta de ser digital, né? Então, assim, é nada mais justo do que estar disponível nessa forma também, porque facilita o acesso. É, ela realmente é digital. No caso aqui, é só mais um, uma opção, né, para as lideranças poderem estar visualizando e aprimorando aí, né, e divulgar também para a imprensa, para todo mundo, trazer assim um pouco também das cartilhas. Mas ele é digital, é o PP, é o OPA digital, Orçamento Participativo Digital. Secretária, agora, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria entender, para além do OPA, quais as ações que a Secretaria tem conversado aqui na região, em Parnaíba e na região? Que outras ações vocês têm planejado aqui especificamente para a planície litorânea? Nós temos agora, no dia 26, nós vamos, estamos também no processo de mobilização para a etapa estadual do PPA nacional, né, do Plano Plurianual do Governo Federal. Então, nós estamos articulando também aqui na região, nós vamos ter representantes aqui da planície litorânea, participando da plenária estadual, que vai ser em Teresina, no dia 26 de maio, né? E também, para além, também, ainda agora, essa semana, né, que essa semana nós temos muitas agendas, nós temos a presença do nosso governador no dia 25, aqui fazendo um momento com as lideranças, um lançamento do OPA, nós tivemos o lançamento de Teresina com a participação de Parnaíba, muitíssimo importante, as lideranças foram lá. E agora o governador vem no dia 25, às 14h30, no nosso teatro Saraiva, né, conversar com a liderança, vai ser um momento muito importante. Um outro projeto que nós vamos trabalhar aqui também é o PPA estadual, que aí nós vamos começar o processo em 4 de julho. Então, tem muito projeto importante que, através desses momentos de participação, né, aí implementando a política estadual de participação social, a planície litorana está muito contemplada, né? A gente tem muita pauta aí para conversar, né? E sempre ouvindo a população, sempre ouvindo os segmentos, né, naquilo que realmente, para que o governo do estado possa atender a população, naquilo que realmente interessa, para melhorar a sua vida, né? Secretária, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal da Costa Norte, segunda edição, seja sempre bem-vinda, nosso canal está aberto, né, sempre para o diálogo, e a gente espera que tão logo essas ações sejam efetivadas aqui na nossa cidade. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço e nos colocamos à disposição para logo voltar aqui para falar de outros programas importantes, ações importantes para a nossa grande Parnaíba e para toda a planície litorânea. Obrigada.